Fala galera, beleza? Eu sou o Angin, estou aqui de volta, trazendo para vocês aqui mais uma atualização que é a atualização que saiu hoje, dia 28, não, 28 não, dia 27, é porque eu estou gravando dia 28 estou gravando um dia depois do lançamento dessa versão, que é 1.18.20.21 que saiu com a nova interface, várias correções, eu não sei o que veio nessa versão porque não estou jogando mais na 1.8, tive que voltar as versões anteriores para poder jogar então basicamente é o seguinte galera, esse vídeo vai ser curto, mas eu vou acrescentar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo aqui nos bastidores, que é o seguinte galera, está tendo trabalhos aqui aqui perto de casa e eu estou tendo dificuldades para poder gravar, eu até fiz uma comunidade eu falei isso na comunidade, quase ninguém viu, quer dizer, no momento que eu estou gravando esse vídeo quase ninguém viu, confira lá, vai lá na comunidade, está bem recente, por enquanto vai ficar lá e é o seguinte, vai demorar cara, eu não sei que horas, que horas e que dias os caras vão parar o trabalho aqui é muito perto de casa cara, o barulho é muito grande, é uma obra gigantesca, não estou tendo tempo para poder gravar a série survival e os próximos projetos que eu estou planejando para os próximos meses galera que é março e adiante, março e abril, se eu não me engano cara, não tem previsão, ainda estou planejando, estou fazendo, estou gravando com meus amigos aqui o tempo que eu tenho cara, é de basicamente 20 minutos e não dá, quer dizer, não dá para gravar quase nada que é a hora do almoço dos trabalhadores aqui, beleza, então galera, o que eu não falei no começo do vídeo é que o download está no link encurtado e no discord também no discord tem a lupa para você pesquisar o número da versão mas não está aparecendo a lupa para alguns membros lá do discord então se vocês puderem, baixem pelo link encurtado que eu acho muito mais melhor e se o link encurtado expirar, isso acontece basicamente quando passa 6 meses o link do mediafire expira mano, não sei o que está acontecendo, mas é o seguinte então galera, é o seguinte, se inscreva, compartilhe, deixe o like, compartilhe esse vídeo aqui para os seus amigos esse vídeo aqui é mais para falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui porque os vídeos estão demorando a ser lançados no canal então é isso, vai demorar, não sei, acho que umas 4 semanas, 3 no máximo mas é isso galera, eu sou o Adin e te espero no próximo vídeo galera, falou